Injustiça, coisa feia. Eu quero saber, da tua trajetória, qual foi a maior injustiça que tu passou? Porque tu teve uma passagem forte na política, no ministério. Certo. Você sempre foi engajado, politizado, é de uma tradição do ator intelectual, o ator de opinião, num comiço. Qual foi a tua injustiça, aquela injustiça que realmente te marcou? Olha, foi recente. Eu tive uma fala minha, eu estava no final de um ensaio, e aí no hotel onde eu tenho o teatro, estava vendo um encontro de lideranças do Partido dos Trabalhadores, que estava se preparando para o 5º Congresso, e eu fiz uma saudação e pedi a eles que, justamente, como eu sou uma pessoa que participou desde a fundação do Partido e tudo, que eles tivessem um aprofundamento no sentido de defender pontos de vista e não ficar tão aquados diante, vamos dizer, de tantos ataques que a gente tem sofrido, e muitas vezes injustos. E eu me perguntava, eu tinha visto aqui as grandes manifestações aqui da Paulista, da população, da sociedade, no sentido de reivindicação de mobilidade urbana, de melhores salários e tudo. E aí, no final, sempre terminava em pancabaria aqueles rapazes com aquelas máscaras, né, que eram os black blocks, que acabavam muitas vezes até descaracterizando o conteúdo. E aí, eu vi, de repente, naquelas passeatas que houveram aí, em que muitas vezes até se reivindicou a volta dos militares, que, para mim, é uma aberração, eu vi que eles não apareceram. Então, eu perguntava por que eles não estavam lá. E aí, uma moça que é uma jornalista, ela resolveu fazer, editar uma fala minha, dizendo que eu estava chamando essas pessoas para violência, o que é absolutamente contrário à minha trajetória, entendeu? Isso criou um certo rebuliço aí nas redes sociais.